Eu já contei a... Eu já tento... Não, não, é verdade. Eu já tentei contar a piada da formiga. Ah, não, velho. Eu nunca vou saber qual que é a piada da formiga. Nunca. Não, gente. Eu contei depois, não? Não. Você não conseguiu. É o seguinte, então. Tá bom. Tem duas formigas conversando, tá ligado? Isso tá em vídeo, cara. É verdade. Mas de qualquer jeito. Duas formigas conversando. Aí uma fala. Ou, qual que é teu nome? Ela fala. Fomiga. Não! Eu juro. Eu quero que não pegue pra você. Eu juro. Mas eu peguei a piada da formiga. Mano, é o seguinte. Você é duas formigas japonesas. Aí eu pego o teu ponto. Qual que é teu nome? Ela fala fô. Por que elas têm que ser japonesas? Por que elas têm que ser japonesas, PG? Por que é essa? E que é piada? Porra.